Regras mais rigorosas para a lavagem das roupas utilizadas em hospitais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, quer reduzir o risco de transmissão de doenças e divulga normas para a lavagem de roupas. A nova norma determina, por exemplo, como deve ser feito o transporte interno e externo dessas roupas. A Anvisa padroniza o sistema de higienização das roupas de uso hospitalar para evitar a contaminação, transmissão de doenças adquiridas dentro das unidades de saúde. As empresas terceirizadas devem agora adotar o sistema de lavagem de barreira, que utiliza máquinas industriais com temperaturas adequadas. O principal é o foco no processo de trabalho. A gente não se preocupou muito em estabelecer as estruturas físicas como devem ser, mas sim como deve ser esse processo para evitar contaminação cruzada, fluxo cruzado da roupa suja com a roupa limpa. O funcionário que mexe com a roupa suja, para que ele possa mexer com a roupa limpa, se for o mesmo servidor, ele tem que tomar banho, ele tem que trocar a roupa. Então, o carrinho que é utilizado, ele tem que ser higienizado entre a troca da roupa suja para a troca da roupa limpa. Pode ser utilizado o mesmo carrinho, mas ele tem que ser lavado. Então, tudo isso fica estabelecido na norma para melhorar a qualidade mesmo dessa parte da higienização das roupas. Este hospital público do Distrito Federal já utiliza o processo de lavagem com barreira. A roupa usada, chega, é separada por grau de sujeira. As roupas com sangue levam mais tempo no processo de serilização e limpeza. Depois, ela segue para outra etapa, onde é centrifugada, secada e encaminhada para essa espécie de prancha de passar. E então, é dobrada e dividida em kits para reutilização. Ao deixar a lavanderia, a roupa segue um caminho com todos os cuidados para evitar a contaminação até a área de uso. Aqui são lavadas por dia cerca de 3 toneladas de roupas dentro do sistema de barreira. Há uma temperatura de 70 graus centígrados, como determina a norma da Anvisa. O ponto que é importante e que tem que ficar muito claro é que o sistema de saúde no Brasil, pela própria regulamentação da lei do SUS, pela própria Constituição, ele é descentralizado. Então, apesar do órgão central, que é a Anvisa, fazer as normas, que normalmente também não são feitas sozinhas, é feita toda uma discussão com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Quem aplica essa norma, quem vai avaliar a aplicabilidade e a aplicação dessa norma, são as Vigilâncias Sanitárias Locais. Não é a Anvisa. Nenhum serviço, nenhuma lavanderia tem que procurar a Anvisa para se regularizar. É o órgão sanitário local, do Estado ou do município. É o órgão sanitário local, do Estado ou do município.